Mas percebam que, para eles, nós precisamos tirar da cabeça que nós só somos o dark side da força. Porque a gente só escuta falar isso, você tem que corrigir isso, você tem que pensar naquilo, é só isso, só apontam as falhas da atual humanidade. Mas a atual humanidade não é só falhas. A atual humanidade também tem méritos, méritos extraordinários do ponto de vista racional. Vamos combinar. Quem aqui acompanha o Buma, meu boi? Ou acompanhou alguma vez o Buma, meu boi? Ninguém. Vocês sabem do que estou falando? Que é a maior festa folclórica do mundo. Pois é. Então, lá tem duas currais. Não é boi de verdade, é boi de pano, ok, tudo bem, ecologicamente está correto. Você tem o garantido que é vermelho e você tem o caprichoso que é azul. O azul é tecnológico, mas a música não empolga. O vermelho é uma zona, é corrupção, uma loucura. Mas a música é ótima. E quando as pessoas cantam, até o vermelho tem uma música assim, que é, vem conhecer meu treme-terra, o meu tambor de guerra, e eu vou lhe avisar para se preparar. É melhor sair da frente, batuqueiro, bota quente, e o povo é perreché, é foguete e não tem ré. Gente, é garantido. Gente, foguete não tem ré, não é? Tem sim, o Tesla já inventou o que tem. Até ré botaram no foguete. Então, o que a gente precisa entender, e é importante, nós não somos só erros, nós somos acertos. Se é verdade, eu concordo plenamente com o Juliano, se em 57, o mundo se tornar de regeneração, que eu duvido muito, mas se for, já em 57, talvez nem 50% da população tenha uma religião. Mas, com certeza, 100% da população terá fé. Fé-conexão. Conexão com a fonte criadora, mas também conexão de um com o outro. Esta conexão que a gente viu o dia inteiro aqui. Eu dei tanto abraço que eu estou com um torcicolo. O que é muito bom, porque é um abraço, é um torcicolo do bem. É muito legal. Mas, essa conexão, alguém falou de religião aqui o dia inteiro? Não. A gente falou de expansão de consciência, de espiritualização. Se você procura experiências online que transformam de verdade o seu lugar, é o Clube do Aluno do Círculo Escola. Acesso ilimitado a todos os conteúdos de cursos, aulas e congressos, com a qualidade do Círculo Escola e um preço que cabe no seu bolso, para que você consiga viver conhecimento, movimento e transformação quando e onde você estiver. É só clicar aqui embaixo e fazer parte do Clube do Aluno.